Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal! Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no canal, o caricaturista Abel Costa, isso mesmo! Se você assistir o vídeo e gostar, deixe o seu like e isso aí, o joinha, para dizer que você gostou. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima! Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho